Música A minha irmã é uma menina linda, né? Ela tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e a galera curte ver o que ela faz no dia a dia as dietas, os treinos tudo o que ela faz, ela divide com os seguidores e isso eu acho muito legal ela gosta disso, então eu acho super válido isso é muito legal, eu torço muito por ela Música